VALQUÍRIA Já desaqueciam a economia escandalosa E o sonho atravessou, feito osso de penosa VALQUÍRIA, que tinha mania de ser bom cabrito Comprou um jirico na chave ar de brito Saiu pela muda que nem Don Quixote Com roupa de adidas, há dias foi vista a caminho da penha Em plena Avenida Brasil, já pedia mais milagre O burro empacou e a VALQUÍRIA caiu Um rosador comentou, já não se cavalga tão bem no país Afinal, somos meio leitões, somos chefes de casas civis VALQUÍRIA era filha de Maria Morava na São Miguel, justo no pé do Corel De tanto ouvir falar em montarias Entre outras mordomias, cismou de comprar um corcel Mas já desaqueciam a economia escandalosa E o sonho atravessou, feito osso de penosa VALQUÍRIA, que tinha mania de ser bom cabrito Comprou um jirico na chave ar de brito Saiu pela muda que nem Don Quixote com roupa de adidas Há dias foi vista a caminho da penha Em plena Avenida Brasil Pra pedir mais milagre, o burro empacou e a VALQUÍRIA caiu Um gozador comentou, já não se cavalga tão bem no país Afinal, somos meio leitões, somos chefes de casas civis Falta com roupa de Mato construiro Sacada com roupa de P gambá Copa de Ás vezes Caranga com companhia Par либо empresas